Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, convocada pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente, atendendo o requerimento do excelentíssimo senhor deputado estadual Sargento Lima. Esta audiência tem por objetivo debater o PL nº 403.5 barra 2021, que institui a rota turística do tiro no Estado de Santa Catarina, de autoria do excelentíssimo senhor deputado estadual Sargento Lima. Destaque-se que a maior concentração de entidades de tiro desportivo ativas no país é na quinta região militar, que abrange os estados do Paraná e de Santa Catarina. Nosso Estado ainda tem o maior número de armas legalizadas e, em contraponto, é o Estado com menores taxas de criminalidade. Por essa e outras razões, vários clubes de tiro solicitaram a ampliação e inserção de seus municípios na rota do tiro, pois a criação dessa rota irá alavancar o turismo das cidades envolvidas e divulgar o esporte entre a população. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Sargento Lima. Excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Maurício Skudlark. Excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, doutor Vicente Caropreso. Senhor ex-secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Jorge Seif Júnior. Senhor gerente de políticas públicas, Jefferson Ramos Batista, neste ato representando o presidente da Fundação Catarinense de Esporte, Feesporte, Kelvin Soares Nunes. Senhor coordenador do PROARMAS no Estado de Santa Catarina, Gerson Fior Santana. Senhora advogada Júlia Zanatta. Convidamos a todos, para imposição de respeito, acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Senhorisedor da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, hino nacional de 좋아하こちら e pl матemática das Oätinês aumentam a large overwhelmingly Música Em meu seio, ó liberdade, desafia o nosso bem da própria morte. Ó pátria amada, toda a terra só nos salve. Brasil, sonho intenso, maio dívidos, de amor e de esperança a terra desce. Sem que o famoso céu risonho e livre, a imagem do cruzeiro resplandece. Música Gigante pela própria natureza, as velhas fortes, pade do poço. E o tanto por espécieza, a grandeza, a terra adorada. E entre outras velhas, no Brasil, pátria amada. Os rios, verdes e solas, grande de pátria amada. Música Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Senhor presidente da Associação dos Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu, Luiz Carlos Bierendi. Senhor, senhora superintendente da Fundação de Meio Ambiente Gabriela Brasil dos Anjos, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito do município de São José, Orvino Coelho de Ávila. Senhor diretor de Relações Institucionais da Associação de Caça e Tiro do município de Blumenau, Edson de Paula, neste ato representando o presidente da instituição, Paulo Almeida. Senhor presidente do Conselho Municipal do município de Santo Amaro da Imperatriz, Olive Ralf Boge. Senhora diretora de Turismo do município de Jaraguá do Sul, Leila Modro, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito municipal, José Jair Franzner. Senhor Wesley Duarte Arantes, neste ato representando o presidente do clube de tiro da 9ª Legião dos municípios de São João Batista e Nova Trento, Nilson Dalbosco. Senhora Jaqueline da Silva, neste ato representando o diretor de turismo do município de Brusque, Ivan Jasper. Senhor presidente da Comissão Central Organizadora da Schutzenfest do município de Jaraguá do Sul, Alcides João Pavanello. Senhor vereador do município de Schroeder, Heraldo Wutke. Senhor vereador do município de Ipira, Leandro Foster. Rei dos atiradores, Senhor Tiago Rafael Perim. Rainha das atiradoras, Senhora Inaúria Reink-Schmidt. Senhor presidente, Senhora Salete Tessila, secretária da Associação. Este cerimonial convida o excelentíssimo senhor deputado estadual Sargento Lima para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Uma ótima audiência a todos. Obrigado. 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 Meu muitíssimo boa noite a todos aqui nessa noite. Coração repleto de alegria com a presença de cada um de vocês. E eu não faria justiça se eu não cumprimentasse cada uma das autoridades que já foram em ter delencadas pela mesa. Quero parabenizar o nosso vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Maurício Scudillac, pela presença. Está aqui presente com a gente, passando do horário, fazendo esse esforço a mais. Meu amigo, deputado Maurício Scudillac, o excelentíssimo senhor, que eu realmente faço questão de chamar de excelentíssimo senhor, deputado estadual Vicente Caropreso. Eu acredito que já encontrou muitos rostinhos conhecidos aí dentro. Isso é muito importante para a gente, essa proximidade do parlamento catarinense. senhor, ex-secretário de Agricultura e Pesca do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a qual eu quero dizer, sois a pessoa certa para estar aqui hoje, defensor de cada uma das pautas conservadoras e de direito, inclusive a pauta armamentista, não só em Santa Catarina, grande parceiro do meu presidente que eu ajudei a eleger, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. É um orgulho para mim vê-lo aqui hoje aqui. Na semana passada eu vibrei, eu não vou dizer que fiz disparos de arma de fogo em local indevido, mas soltei foguetes quando eu fiquei sabendo da notícia de ter colocado o nome de vossa excelência à disposição para concorrer ao Senado pelo Estado de Santa Catarina. Achei muitíssimo justo e fiquei feliz, e toda a minha casa também ficou feliz. O senhor coordenador do ProArma do Estado de Santa Catarina, seu Gerson Fior Santana. Levanta a mão aí, Gerson. Levanta a mão fraca, Gerson. Sabia que eu ia pegar um atirador hoje aí. E a minha amiga da cidade de Criciúma, advogada, também militante da causa armamentista aqui no Estado de Santa Catarina, Júlia Zanatta, seja muitíssimo bem-vinda. A Júlia eu não vou ficar rasgando muito elogios, porque já é prata da casa, já é nossa amiga de longa data, e isso tem nos trado bastante a alegria também podê-la recebê-la aqui. E, não menos importante, o gerente de políticas públicas, Jefferson Ramos Batista, e presidente da Fundação Catarinense de Esportes, aqui representando, Kelvin Soares Nunes. Seja muitíssimo bem-vindo aqui na nossa audiência pública. E eu acredito que o senhor hoje vai voltar para casa com o bornal cheio, com várias ideias, coisas boas para poder falar na Secretaria de Esporte. Gostaria de deixar também aberto aqui que nós convidamos o senhor, que seria para estar representando aqui dentro a Secretaria de Turismo, mas até esse exato momento ele não se manifestou e não comunicou a presença dele, que eu acharia de muito bom tom, também voltaria com o bornal cheio para casa, e até nesse momento não se manifestou. A rota turística do tiro, gente, e para poder fazer justiça a essa ideia, eu gostaria de chamar aqui em cima, no palco aqui, uma das pessoas que foi, juntamente comigo, idealizadora da Rota do Tiro. Não só desse projeto, mas de todos os projetos que eu tenho na minha vida. Então, eu gostaria de chamar a minha esposa, Zeny, por gentileza, desloque até aqui, também a tiradora, e não seria justo, teve a ideia também, juntamente, não vou dizer que foi dela a ideia. Nós preparamos uma pequena apresentação em slides para poder deixar bem claro, para que ninguém saia daqui com dúvidas, da construção dessa ideia do Rota do Tiro, e depois eu vou falar de todas as ferramentas legislativas que foram utilizadas para a construção desse projeto, que, no meu entendimento, é muitíssimo importante, e a importância dele eu vou justificar daqui a alguns minutos. As principais finalidades do projeto de lei, organizar um roteiro turístico em municípios com tradição de tiro, promover e divulgar clubes de tiro, festas e eventos e negócios ligados ao tiro, fortalecer e amplificar o desenvolvimento de atividade de clubes e escolas de tiro, gerando emprego e renda. Vou pedir ali para quem está colocando para frente, que mantenha um pouco essa tela. Nós temos no estado de Santa Catarina uma pequena mancha de exploração de turismo, que praticamente é litoralizada, que é o turismo de quem vem de outros estados para frequentar o nosso litoral. A ideia principal é ter um projeto que promova a acessibilidade de todos os municípios do estado de Santa Catarina. Tem aquele município que não dispõe de uma serra, ou não dispõe de um atrativo turístico mais robusto como o mar. Competir com o mar, secretário Jorge Seyfried, é difícil competir com o mar. Então, nós temos que criar alternativa para todas aquelas cidades que são interioranas possam competir de igual para igual com uma cidade litorânea na hora de explorar o turismo. Não o turista, na hora de explorar o turismo. Então, essa é uma das alternativas desse projeto, ser inclusivo para todos os municípios. Gente, eu não tenho uma gruta na minha cidade de uma santa. Infelizmente, ninguém fez um milagre aqui. Vai ter um milagre lá chamado Clube de Tiro, estande de tiro, loja de armas, que vai estar de portas abertas para receber o turista no seu município. Próxima imagem, por gentileza. E o porquê de Santa Catarina? Embora alguns poucos saibam, nós temos uma média de 25 a 35 armas vendidas diariamente no Estado de Santa Catarina. Esse é um dos motivos. Para vocês terem uma ideia, a média de junho de 2021, com isso, projetos que quase 3 mil armas registradas, 13 mil armas somente no ano passado aqui no Estado. 1,8 milhão de CACs, colecionadores, atiradores e competidores em todo o Brasil, de 2018 a 2021, no Brasil, o número cresceu 255 mil para 1 milhão e 800 mil. Ou seja, 325%. Segura um pouquinho ali para nós, Ricardo. Se vocês não conseguirem ver nisso uma excelente oportunidade de negócio, eu quero que vocês me digam que nem mesmo o setor imobiliário conseguiu um avanço desse tamanho. E por que cercear o direito do catarinense de oferecer uma das melhores alternativas de renda que não impacta a natureza? Que o seu cliente tem a ficha criminal verificada antes mesmo de entrar na cidade e de circular por ela? Que saber que o seu cliente tem endereço fixo, residência fixa, e que tem uma fonte de renda comprovada. Senão, ele nem compra a arma dele. Esse é o seu cliente daqui para frente. Continuamos lá, justificando o porquê Santa Catarina, o clube de tiro mais antigo da América Latina, em funcionamento, é o clube de caça-tiro Araújo Brusque, fundado em 14 de julho de 1866. Tive a oportunidade de estar lá pessoalmente, conheci pessoas maravilhosas lá dentro, e eu vou perguntar de que parte do território nacional que você não vai se desprender se você é um atirador para conhecer parte da história do seu país, não é do seu esporte, parte da história da nação que você, do país que você nasceu. E nós podemos abrir mão de explorar esse tipo de coisa? Eu não acredito que não. Próxima imagem, por gentileza. A maior festa de atiradores fora da Alemanha, a Schützenfest, em Jaraguá do Sul, mais de 100 mil pessoas participaram. É tradição tatuada na pele de cada uma daquelas pessoas, deputado Vicente Caropreso. Manda a terra do senhor. Por que abrir mão de potencializar isso ao ponto de transformar o operador de turismo do tiro esportivo em uma profissão? Por que pouparmos disso? Não existe explicação no negócio que mais cresceu no Brasil no ano passado? Abrir mão desse potencial econômico. Nós temos ali a imagem. Por que Santa Catarina? Foi palco da COP Internacional. A maior... Próxima imagem, por gentileza. Da COP Internacional. É uma feira de armas que aconteceu em Florianópolis, foi em março deste ano, com mais de 100 expositores. O que havia de mais moderno no mundo estava sendo exposto aqui em Santa Catarina. Não foi em outro estado, não. Nenhum dos nossos estados vizinhos. Foi aqui no estado de Santa Catarina. A Schott Fair de Joinville, 3 a 6 de agosto, são esperados mais de 30 mil visitantes. Como eu disse, você vai estar recebendo um visitante que não tem ficha criminal. Você vai estar recebendo um visitante que tem endereço fixo. Não é isso? Eu acho que eu não estou falando... Aliás, se eu falasse em alemão com alguém aqui, eu seria entendido... Mas eu não estou falando em grego, então. Todo mundo entende aonde, 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 aonde eu quero chegar. A Expo Texas, ou a Texas Expo Tiro, de 23 a 26 de novembro, que é de novembro de 22, Texas Expo Tiro em Balneário e Camboriú, de 23, deve receber cerca de 12 mil pessoas. Gente, eu vou paralisar minha fala um pouquinho aqui para receber um grande amigo meu e gostaria que fosse recebido com uma salva de palmas aqui dentro. Meu senador, por gentileza, o lugar do senhor já está separado ali. Pode conduzir a minha cadeira ali, por gentileza. Então, formalmente, gostaria de apresentar a presença daquele que foi eleito o melhor senador do Brasil. Nós estávamos falando de todas as riquezas do Estado de Santa Catarina, e aqui está mais uma delas, o senador Jorginho Melo. Então, fico muito feliz de estar aqui com o senhor aqui, abrilhantando ainda mais o nosso evento. Senador, estava aqui já explanando já sobre o assunto daquilo que nos trouxe aqui. Próxima imagem, por gentileza. E eu gostaria que vocês fixassem um pouquinho aqui nessa mensagem aqui, Ricardo. Hoje, o Texas, um estado dos Estados Unidos da América, é a meca dos atiradores. Estima-se que um quarto daquilo que o Estado arrecada vem do tiro. Pessoas do mundo inteiro já tiveram oportunidade, atiradores do mundo inteiro, pelo menos uma vez na vida, tem que passar pelo Texas. Não é justo para o Brasil isso, e não é justo para Santa Catarina. Não é justo. Porque essa foi uma tradição que foi construída lá dentro. E nós não precisamos construir no Estado de Santa Catarina uma tradição. Nós já temos. Agora só falta aprender a faturar com ela. Uma experiência que não conseguem em nenhum outro lugar. Estandes de tiro são palco de despedidas de solteiro, casamentos temáticos, recém-casado fazem rodadas de disparo e submetralhador e posam com fuzil e cintos de munição. Esse é o Estado do Texas. Tem gente que se casa, vai lá, não faz um único disparo. Mas toda a temática do casamento dele é a do tiro. é justo com o Estado de Santa Catarina. Eu não acredito. Eu acredito cegamente que não. Próxima imagem, por gentileza. A meca dos atiradores no mundo. O que que eles... E aí, segura um pouquinho aqui. Vamos lá para Las Vegas. No Estado de Nevada, 80 anos atrás, no meio do deserto, exatamente no meio do deserto, se construiu uma cidade que é responsável pela economia do Estado de Nevada. Simplesmente isso, explorando o turismo. Nós sabemos que lá acontecem os jogos de azar, enfim, mas já pensou você explorar uma modalidade de turismo que, como eu disse, tem a idoneidade das pessoas que praticam esse esporte como principal bandeira? A principal bandeira do tiro é a idoneidade de cada um dos esportistas de tiro. Essa é a principal bandeira desse esporte. Se a gente consegue a maior fonte de renda através do turismo, de entretenimento, como se faz em Las Vegas, por que não? Por que deveríamos cometer essa injustiça com o Estado de Santa Catarina? Muito mais nobre do que o jogo de azar. E lá também, muito importante, que tem a feira do mundo do setor, que se chama Shot Show. É o parque dos maiores lançamentos e conta com 2.400 expositores e cerca de 55 mil pessoas trabalham nesse evento. Gente, nós estamos falando de 55 mil pessoas. Vamos colocar isso na ponta do lápis. Nem três quartos dos municípios do Estado de Santa Catarina tem esse número de habitantes. Se você dividiu o Estado de Santa Catarina em quatro, nem três partes tem esse número de habitantes, que são o número de frequentadores desta feira. Ricardo, por gentileza. E esse é o meu convite para vocês, se nós podemos construir juntos essa história. Então, para não me delongar mais, a gente falou um pouquinho do que seria o tiro. Eu acho que é dispensável, diante de tantas medalhas, dizer o que é a tradição do tiro no Estado de Santa Catarina. Também quero fazer esse convite a vocês, porque quando eu fiz essa peça em cima da nossa mesa, a gente colocou ela na prancha para trabalhar, a gente teve o cuidado de deixar em aberto ainda a possibilidade, ainda no segundo parágrafo, de trabalhar ainda a possibilidade de fazer inclusão de novos municípios. E quando me perguntaram assim, quantos municípios vão na rota? Então, eu quero deixar bem claro para vocês que nós vamos rabiscar o Estado de Santa Catarina inteiro. Mas, Lima, por que tem uma rota tão complexa assim? Porque tem tradições que nós temos o tiro de calibre .22 apoiado em algumas regiões. Tem a tradição da caça do javali que está muito forte no Estado de Santa Catarina. O tiro de hélice, o tiro de prato, o tiro tático. Além da caça ao javali, quero citar novamente aqui o nosso amigo, o Jorge Seifer. Ainda nós podemos caçar até embaixo d'água aqui no Estado de Santa Catarina. Nós temos ainda a pesca esportiva no Estado. Você tem que ter um arbalete, você tem que caçar o peixe. Essas pessoas estão ávidas para um lugar onde elas possam transitar e tranquilo. Para encerramento, nós falamos o porquê que essas pessoas escolhem o Estado de Santa Catarina para suas feiras e exposições pelo capital social do Estado de Santa Catarina mais caro e ninguém se dá conta disso. Quando você vai no Estado vizinho e você entra na região metropolitana, você consegue enxergar lá dentro, quando você chega nas redondezas da cidade, muros de 3 metros de altura, caco de vidro e concertina, que é o arame farpado, enrolado. Primeiro ele faz isso, depois ele vai construir o galpão dele, depois ele trata uma empresa de segurança privada e, por último, ele vai colocar dentro da empresa deles as máquinas, as pessoas trabalhando. O que acontece em Santa Catarina? O sujeito vem aqui em Santa Catarina, compra o terreno dele, abre a empresa, não coloca nem muro, começa a trabalhar e ganhar dinheiro e, por último, ele vai construir. Isso se não fizer uma cerca viva na frente da empresa, porque o nosso capital mais caro e que mais tem que ser valorizado no Estado de Santa Catarina é a segurança. É por isso que as pessoas estão vindo de outros estados morarem em Santa Catarina. É por isso que o turista vem para Santa Catarina, porque é o Estado mais seguro do Brasil, com a mais absoluta certeza. Estive há pouco tempo atrás em Pomerode, conversando com o comando da Polícia Militar lá. Estão há quase três anos sem uma ocorrência de roubo, o assalto à mão armada. Esse é o capital social do Estado de Santa Catarina que tem que ser lembrado. E é por isso que Santa Catarina merece ser não só a capital do tiro em uma única cidade. de Santa Catarina tem que ser o Estado que é a capital do tiro em todo o território nacional. Se você quiser atirar de seta, esse é o lugar. Se você quiser caçar Javali, esse é o lugar. Se você quiser, dentro do Estado de Santa Catarina, atirar de tiro apoiado, aqui tem o tiro ao prato, tem o tiro ao disco, tem o tiro à hélice. Todas as modalidades. Se você quiser fazer o curso tático de tiro aqui dentro, que combate em baixa luminosidade, se você quiser praticar o esporte que eu já pratiquei, que é o IPSC, se você quiser combater de pistola, esse é o seu Estado. E nós temos que estar de portas abertas para receber não só o setor de hotelaria, incrementar em cada município do Estado, não só incrementar e deixar a oportunidade somente e exclusivamente para a faixa litorana explorar o turismo. Por isso que eu digo que esse projeto é um projeto inclusivo. Eu acredito que a nossa assessoria deve estar distribuindo ali também as fichas de inscrição para quem quiser fazer uso da palavra. Nós vamos dar a oportunidade de três minutos. E eu gostaria de hoje brindar mais uma vez a cada um de vocês que são as verdadeiras estrelas desse espetáculo hoje à noite aqui. Porque eu tenho certeza que nós estamos mexendo com o turismo do Estado. Eu tenho a mais absoluta certeza. Eu não tenho dúvida que se eu tivesse dúvida eu não saia de casa. Que nós estamos trabalhando para o futuro do turismo no Estado de Santa Catarina. abrir oportunidade aqui pela ordem de convidar uma pessoa que tem sido indiscutivelmente reconhecida como a maior liderança política do Estado de Santa Catarina. E eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra aqui o meu amigo senador Jorginho Melo que também para a minha alegria também colocou o seu nome à disposição a estar à frente do Estado de Santa Catarina no ano de 2023. Que é um orgulho para mim chamar esse homem de amigo que me acolheu dentro das fileiras do PL como se acolhe um filho. Muito bem. Muito boa noite. Quero cumprimentá-los todas as senhoras e todos os senhores cumprimentar essa mesa essas pessoas que estão nessa mesa da melhor qualidade deputados candidato a senador o nosso querido Seif o Lima o deputado Maurício a Júlia pré-candidato também todos vocês o Gerson cumprimentar vocês eu pedi até para poder dar uma mensagem porque eu tenho outro compromisso mas quero dizer Lima você é um um amigo um parceiro que nos orgulha orgulha o Partido Liberal pelo deputado preparado que é competente que é e por essa iniciativa quero saudar também o deputado Vicente Carro Prezo um querido amigo um velho amigo que eu tenho por ele grande estima deputado Sargento Lima nosso estado de Santa Catarina é um estado que além de acolher de ter a quantidade de pessoas que gostam de arma que defendem o uso de arma os clubes de tiro é um dos estados com a menor taxa de violência no Brasil isso demonstra que não é o porte de uma arma que não é gostar de dar tiro eu tenho aprendido muito eu fui no no Vincheste em Itapema com o Gerson esses dias você estava lá você estava lá rapaz eu dei uns tiros com umas armas pesadas e doeu de noite quando cheguei em casa dei uns coicinhos assim perto do ombro então quem não conhece eu vou fazer uma propaganda agora visita o clube de tiro de Itapema Vinchester eu nunca vi nunca estive num local tão agradável em Guilherme você já foi lá né Guilherme eu nunca eu nunca tinha visto um local um lugar para deixar o filho uma moça cuidando com brinquedos o filho você vai com teu filhinho leva lá deixa lá um lugarzinho para tomar uma água água com espuma né é um lugar maravilhoso segurança então eu quero dizer Lima que você é muito feliz fazer essa rota porque Santa Catarina tem tradição desde os imigrantes que vieram nós temos tantas belezas para mostrar e mais essa rota vai trazer mais gente porque nós não temos só verão aqui nós temos que ter turismo o ano todo né Júlia você que cuidou do turismo então é mais uma é mais uma forma de trazer gente gente que venha conhecer Santa Catarina possa participar conosco isso traz divisa isso traz dinheiro o turismo é uma das atividades mais importantes no Brasil e no mundo porque mexe com 52 tipos de atividade é com o hotel com o restaurante com a borracharia com o teatro com o isca com o clube de tiro então muito feliz viu Lima parabéns você é um companheiro de visão vai dar condições de Santa Catarina ter mais essa rota para se integrar a tantas outras para fazer bem para as pessoas de Santa Catarina e as pessoas que vêm para cá conta comigo sou teu parceiro parceiro para que a gente possa o ano que vem implementar isso se Deus quiser para fazer que Santa Catarina seja exemplo não só por ser o estado que tem mais clube de atiradores mas por ser um estado valente um estado que orgulha o Brasil e orgulha o Brasil por causa de vocês forte abraço obrigado e eu vou assumir as vezes aqui do mestre de cerimônias e gostaria de passar a palavra agora a mais um nosso grande amigo ali que está cumprimentando agora o senador Jorginho Mello ali nosso vice-presidente da Assembleia Legislativa deputado Maurício Scudilac vossa excelência com a palavra ele só tem até 5 minutos hoje é meu dia de me vingar do senhor ele que fala o tempo que eu tenho que falar hoje eu vou falar hoje esqueci do deputado Maurício quero saudá-lo nosso companheiro de bancada a Júlia é que foi a como é que é a tiara da Júlia que cobriu ele mas aproveito aproveito para saudá-lo queria dar uma boa noite a todos e a todas agradecer a Deus essa oportunidade importante esse momento de a gente estar aqui saudar todos os senhores de todos os municípios que vieram aqui participar esses clubes de atiradores que são motivo de tanto orgulho para nós catarinenses como eu sei que é para cada um quando vem com a faixa quando vem com as medalhas de conquistas de história que tem para apresentar queria saudar primeiramente o meu amigo essa pessoa não só de um corpo avantajado mas de um coração idêntico coração muito grande saudar a tua esposa Sargento Lima que é um deputado parceiro que aquilo que fala fala o que vai acontecer conta comigo nisso isso eu não concordo isso eu concordo é um grande deputado aqui na Assembleia Legislativa saudar nosso colega Vicente Caromprez também da mesma maneira um grande companheiro um grande deputado da região aí onde mais se pratica ainda você tem clubes de tiro no estado de Santa Catarina uma alegria nós termos aqui hoje o nosso ex-ministro da pesca o Jorge Seife Jr um catarinense que muito nos orgulha acredito que foi sim e todos presenciaram um dos melhores ministros porque era uma secretaria da pesca mas era equivalente ao ministério e com uma atuação destacada desburocratizou fez tanto de importante para Santa Catarina e agora convidado ou intimado pelo presidente Bolsonaro se licenciou para ser o nosso pré-candidato e Deus queira o futuro senador por Santa Catarina parabéns pelo saudar as demais autoridades que fazem parte da mesa e eu que sou delegado de polícia de carreira 40 anos de polícia queria saudar o 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 né que está aí presente que é dono de um cac de uma loja de armas lá em maçaranduba é nessa nessa minha carreira ministro é eu peguei o tempo que o registro Lima você que é tira antigo igual a nós nós fazíamos o registro de armas era a polícia civil não era a polícia federal nós dávamos o porte de arma pela análise da pessoa da conduta na comunidade e nós tínhamos uma época de uma sociedade em paz que os bons eram respeitados nessa minha vida 40 anos delegado de polícia se eu vi ou se eu registrei algum caso de crime de morte ocorrida por arma legal foi para salvar a vida do inocente uma ou outra vez então quem sempre teve arma na mão nesse país legalizado foi o cidadão de bem cidadão de bem é que ia lá cuidava inclusive com a sua conduta para poder pegar a folha corrida fazer o registro poder ter a sua arma ter o seu porte de arma bandido nunca utilizou nunca procurou arma legalizada bandido compra na fronteira arma contrabandeada ah porque se o cidadão de bem tiver a arma em casa o bandido vai roubar e vai ter isso nunca existiu no Brasil então veio um governo que infelizmente entendia que desarmava iria resolver problema eu acho que já sabia que não ia resolver um governo que veio mal intencionado com a vontade de enfraquecer os bons e fortalecer os maus em todos os sentidos então eu não quero tomar o discurso aqui do meu amigo do idealizador Sargento Lima mas parabenizar pela iniciativa quanto mais nós fortalecermos os caques os atiradores os clubes que nós temos tanto orgulho mais nós vamos fortalecer Santa Catarina essa semana a Júlia Zaná deu um exemplo muito bonito lá em em Blumenau quando ela disse que às vezes perguntaram lá tem a família Wexler né tem a Catarina o Nicolas a Tânia e o Cook os quatro são atiradores e lá no evento foi levado um vídeo onde os pais estavam com a Catarina sei lá nove anos já praticando o tiro daí ah mas uma arma não é perigoso para uma criança ela disse equitação andar a cavalo hipismo é mais perigoso para uma criança do que uma arma é mais perigoso para um idoso do que uma arma então é o perigo não está no instrumento está na cabeça da pessoa a pessoa é que sabe fazer daquele objeto um bem para ser utilizado para o bem ou para o mal né então Lima eu quero parabenizar você pela iniciativa conta com o nosso apoio Santa Catarina tem muito a a desenvolver na parte do turismo essa questão e eu como colega como deputado aí estarei sempre colocando a segunda assinatura ali quando você precisar para todos esse projeto parabéns a todos os senhores e senhoras que vieram aqui hoje fortalecer o projeto porque não vocês são mais importantes hoje desculpa do que nós aqui porque são vocês que dão esse aval que representam a sociedade que busca esse objetivo então parabéns Deus abençoe a todos e vamos fortalecer esse projeto aí do Sargento Lima um grande abraço que Deus abençoe e agora pela ordem também doutor Vicente Caropreso nosso colega deputado estadual também vem com os dados dele na mão e o doutor ali sempre Boa noite a todos e a todas queria saudar a mesa meu grande amigo Sargento eu sou tenente sua esposa a Júlia advogada Kelvin meu amigo Maurício Scudelac e também o senhor Jorge Saif Júnior e o último desculpe eu não tenho Gerson Gerson tá bom canhotinha de ouro tá inicialmente eu pediria uma salva de palmas Sargento para o Thiago Perim e a Inauria Schmidt são o rei e rainha da Schitzenfest eu falo isso porque deixa eu me apresentar pessoal eu não sou muito adepto de tiro depois vou dizer a minha experiência pequena que eu tive e eu sou médico e presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência e também vice-presidente da Comissão de Saúde então o que eu estou fazendo aqui eu estou fazendo aqui em respeito a grande tradição de onde eu moro da região do Vale do Itapacu como blumenauense e como homem que de vez em quando está nas festas de tiro de Pomerode também Rio dos Cedros Timbó então eu sei que permeia uma tradição muito grande dessas festas que traz a tradição no caso muito mais germânica um pouco italiana também mas enfim permeia a nossa sociedade e Sargento Lima os nossos sábados e domingos são muito gostosos gostosos no verdadeiro sentido da palavra porque tem uma gastronomia magnífica então só para a mesa ter uma ideia depois vou entrar no mérito espera um pouquinho 25º Fest der Lichtfluss Schützen genau das é mais ou menos assim a 25ª festa dos atiradores do bairro Rio da Luz isso aqui é o que eu li então a gente convive com esses nomes aí com esses bairros longínquos onde se fala o alemão onde se fala dialetos alemão praticamente que ninguém sabe mais aonde que veio está sobrando uma meia dúzia lá é sempre bom por bem com quem eu convivo são pessoas de paz com quem eu convivo são pessoas corretas com quem eu convivo são pessoas que gostam do esporte de convívio e é isso que nos traz aqui para enaltecer esse espírito desse desse tiro vamos dizer assim recreativo aqui também está se debatendo um outro tipo de de competição e os clubes que treinam as pessoas a terem os seus portes de arma e a praticar o tiro então é um potencial grande aqui em nosso estado que é um estado ordeiro e muitas coisas confluem para que assim nós sejamos a primeira é o nível de educação que nós temos a não existência de grandes concentrações é populacionais é uma população bem distribuída no estado e isso tudo faz um patrimônio muito grande fazendo com que além disso nós tenhamos a força de segurança que nos dá uma tranquilidade como poucos a polícia militar de Santa Catarina a polícia civil um orgulho para todos nós e quando a gente vê alguém enfardado a gente sabe que está com segurança ao lado por isso parabéns sargento Lima eu sei que vossa excelência tem um orgulho também assim como Maurício Cudelar que já foi o chefe delegado geral da polícia civil aqui sabe do que eu estou falando eu desejo a todos só vou dizer uma minha passagem eu fui tenente do exército em 1983 em Blumenau na época da enchente cumprindo serviço militar e fazia parte disso um treinamento um fuzil em Curitiba no 20º batalhão de infantaria blindada lá no Bacacheri 20 BIB 20 BIB depois eu fui para o 23B em Blumenau que eu tenho orgulho muito de ter sido e eu apresentei alguns resultados não muito favoráveis com o fuzil automático leve o FAO que é a arma que é a arma do exército nacional é das forças armadas mas isso não significa que a gente não tenha respeito por quem goste do uso de armas e acho que realmente há um grande potencial juntamente com outros tipos de potenciais que nós temos temos da Polenta temos Osterfest em Pomerode tem a Schützenfest que é a maior e e a Schützenfest deve ser o começo ou o fim porque nós somos forte é a festa que mais congrega atirador de Santa Catarina é Jaraguá então tem que ser um lugar de destaque nesse roteiro aí mas estou aqui para ouvir estou aqui para ser mais um irradiador de boas vibrações de não violência e de respeito às regras constitucionais um abraço e conte comigo questão de conduzir o meu amigo Jorge Seyfer aqui palavra com o senhor aqui Obrigado senhoras e senhores muito boa noite sargento Lima parabéns pela iniciativa saldo o senhor a sua senhora a todas as autoridades da nossa mesa estou muito feliz em estar aqui e eu vou lhes explicar porquê sou ex-secretário de aquacultura e pesca do governo do presidente Bolsonaro e tenho um orgulho que vai orgulhá-los também dentro do governo federal o secretário de aquacultura e pesca era o que mais possuía armas de fogo eu tenho 11 armas de fogo sendo 3 fuzis uma pump 5 pistolas um revólver e a 12ª arma já está a caminho mas isso não é porque eu sou um cara violento muito pelo contrário e por isso eu me alegro e parabenizo mais uma vez ao senhor sargento Lima por essa iniciativa quero dar uma excelente notícia para os senhores também nos meus fins de semana enquanto morava em Brasília afinal de contas exerci o meu cargo lá eu era alegria dos clubes de tiro afinal de contas nós não temos armas para deixá-las dentro do cofre e essa boa notícia é que a partir de agora eu vou conhecer e visitar cada um desses clubes de tiro e fazer a alegria de vocês com munição com alvo com coca-cola e mais multiplicado por quatro eu tenho uma filha de nove anos que atira bem para caramba melhor que o pai tenho um filho de 18 que ama atirar e uma esposa também atiradora eu sou um atirador esportivo e me sinto contemplado pelo sargento Lima e me sinto um representante dos nossos clubes de caça e tiro aqui presente eu gostaria de saber aqui quantos são donos de clubes de caça e tiro que possam levantar a mão para nós sabermos quantas pessoas aqui hoje maravilha muito obrigado senhoras e senhores no governo do presidente Bolsonaro foram feitos diversos decretos para flexibilizar a compra de armas de fogo lembrando aos senhores que no referendo que nós tivemos em 2005 praticamente 65% da população brasileira disse o seguinte sim eu quero poder comprar armas e munições e esse referendo foi desrespeitado esse referendo não foi levado a sério e para não para surpresa de ninguém um dos estados que mais votaram a favor foi o estado de Santa Catarina 75% dos catarinenses queriam que as armas e munições fossem comercializadas do presidente para cá nós praticamente dobramos o nosso número de caçadores atiradores colecionadores e eu creio que a nossa Santa Catarina já com quase 600 lojas clubes e despachantes tendo o seu turismo gastronômico seu turismo litorâneo seu turismo rural turismo de praia religioso entretenimento também deve ter oportunidade de ter o seu turismo de tiro esportivo afinal de contas assim como nós vimos lá em Blumenau uma jovem se eu não me engano campeã brasileira doutor Maurício um orgulho para a nossa Blumenau um orgulho para a nossa Santa Catarina uma jovem linda pegando armas fazendo ali todos os circuitos com velocidade com acuracidade treinando desenvolvendo um esporte que gera atendentes despachantes psicólogos venda de armas de fogo venda de munição acessórios clubes de tiro impostos municipais estaduais federais armeiros instrutores paintball e tantas outras coisas que a atividade de tiro esportivo pode desenvolver no nosso estado sou um grande defensor do tiro desportivo parabenizo o senhor sargento Lima muito obrigado primeiro por apresentar esse projeto vitorioso segundo por me convidar que eu amo atirar amo armas de fogo amo a vida e amo a liberdade muito obrigado e vivo presidente Bolsonaro e antes de chamar o próximo orador aqui eu gostaria de deixar ali a oportunidade para cada um de vocês quiserem fazer uso da palavra nós vamos abrir ali até para sanar as dúvidas dos clubes de tiro das lojas de armas dos estandes de tiro eu não sei se vê alguém representando o setor também de hotelaria e gastronomia que também está bastante interessado nisso então se alguém quiser fazer o uso da palavra vai estar aberto a cada um de vocês aqui aí temos a nossa amiga ali que está levantando a mãozinha que está nos ajudando tanto na noite de hoje é só dar um tchau para ela ali que ela vai até cada um de vocês ali e faz a inscrição gente essa audiência pública é para vocês então aproveita a oportunidade até porque a gente ao término dessa dessa audiência eu vou explicar quais serão os encaminhamentos que nós vamos tomar a partir de agora explicar qual vai ser o passo a passo para cada um de vocês para poderem se inserirem na rota turística do tiro então está ali a oportunidade mais uma vez eu vou pedir para a nossa amiga ali se identificar desculpa a Nívia ali se identificar ela ali é só dar um tchauzinho para ela ela vai ali e anota mas não é para pegar o telefone dela não é só para é só para poder dar o nome para a inscrição está joia e agora eu gostaria de chamar a minha amiga lá da cidade de Criciúma e falar o porquê que eu convidei hoje a Júlia aqui porque é uma mulher e é armamentista desmistificando e detalhe essa mistificação negativa do tiro só acontece em alguns lugares eu estou vendo aqui quantas mulheres que são atiradoras aqui e que já são atiradoras há bastante tempo e poderiam me ensinar a atirar embora eu seja instrutor de armamento e tiro poderiam me dar aulas ali devido a longa experiência de vocês mulheres então veio ali com um arquinho de florzinha dela eu gostaria de chamar aqui a Júlia Zanatta para dar um dedinho de prosa com cada um de vocês boa noite a todos me chamo Júlia Zanatta para quem não me conhece e além de eu ser armamentista obrigada sargento Lima obrigada por me prestigiar eu nem vim preparada para falar eu vim aqui para te prestigiar mas agradeço queria saudar todas as autoridades o Gerson nosso coordenador do ProArmas meu amigo o meu amigo Jorge Seif escolhido a dedo pelo presidente Bolsonaro estamos juntos Maurício o representante da Fesport e a esposa do deputado de Lima e agradecer a presença aqui de todos vocês eu fico muito feliz em ver cada um de vocês aqui o João que eu conheci lá em Guaramirim e eu fico emocionada em ver vocês vestidos de trajes típicos e eu estou justamente com essa minha tiara porque outro dia saiu uma foto minha com essa tiara que eu tirei lá em Blumenau comprei essa tiara em Blumenau com uma K47 e saiu uma foto minha então um radialista começou a falar debochar de mim porque eu estava com arma uma mulher com arma e também com esse arquinho aqui que é algo da nossa tradição assim como o tiro esportivo é algo da nossa cultura da nossa tradição catarinense e eu me orgulho muito de ser catarinense e nós temos que passar essas nossas tradições de vocês para os filhos para os netos e as nossas raízes e a nossa cultura ninguém vai apagar nós não podemos deixar que isso aconteça e isso faz parte sim do nosso ser catarinense do nosso selo de qualidade catarinense que eu muito me orgulho então além de ser marmentista eu também até mês passado eu estava na coordenadoria da Embratur para o sul do Brasil nomeada diretamente pelo presidente Bolsonaro e aprendi muito estando lá os gestores municipais têm acordado para o turismo vejo ali a nossa amiga de Jaraguá do Sul que me recebeu lá esqueci o teu nome desculpa Leila me recebeu lá fiz uma visita lá em Jaraguá estou vendo aqui também a vereadora Gilmara é isso? tudo bem vereadora? então os gestores municipais estão acordando para o turismo o turismo é uma maneira fácil de gerar emprego gerar renda para os municípios de médio porte pequeno porte que às vezes não consegue trazer uma empresa mas se eu sempre falo isso se o poder público não atrapalhar só não atrapalhar já está fazendo muito para a geração de emprego para o turismo e turismo eu sempre falo é emprego renda e desenvolvimento e a gente tem que ver o turismo com esses olhos então hoje aqui eu estou muito feliz porque junta tudo aquilo que eu gosto turismo que é um gerador de emprego e renda e movimenta muito a nossa economia nós somos referência no turismo nacional Santa Catarina e a questão do tiro esportivo que nós também somos referência como bem mostrou aqui o meu amigo deputado Sargento Lima nós temos as primeiras feiras de armas do Brasil as duas acontecem em Santa Catarina o COP de segurança pública acontece em Santa Catarina então nós estamos juntando aquilo que a gente tem de melhor aquilo que a gente tem de vitrine e tocando para frente fazendo gerar dinheiro fazendo gerar emprego gerar renda porque nós somos um povo trabalhador um povo que não se curva as dificuldades o nosso povo catarinense nós somos exemplo para todo o Brasil e nós temos que nos orgulhar de ser catarinense e também na nossa cultura da nossa tiara dos nossos trajes típicos parabéns queria que a rainha e o rei se levantassem aqui porque isso é algo e que eles merecem todos que estão aqui de trajes típicos continuem fazendo isso e passando de geração para geração muito obrigada antes de passar a palavra aos as autoridades verdadeiras desse evento quero comunicar a presença do senhor Osmar Vicentino representando o município de Guabiruba aqui tá senhor um forte abraço também outro assíduo frequentador do meu gabinete também ali obrigado obrigado pela presença nós temos três escritos para fazer uso da fala um deles que é o que está escrito em primeiro lugar ali é o seu Alcides João a letra aqui pavanelo pavanelo espero ter falado o nome certinho boa noite a todos quero aqui saudar o deputado sargento Lima sua esposa deputado Maurício Scudlach em nome dos dois saudar os demais componentes da mesa já citados neste evento e antes de começar a minha fala eu gostaria de chamar aqui em cima Ináurea e Tiago por favor deputado por favor se por acaso eu me estender um pouquinho a mais dos três minutos eu já peço desculpas porque é difícil né às vezes nós lá no confim do interior termos vez e voz e não poderíamos deixar e perder essa autoridade para dizer também aquilo que nós pensamos nós enquanto Jaraguá do Sul queremos dizer ao senhor nobre deputado primeiro parabéns pela iniciativa e dizer que nós não queremos fazer parte decorativa desse projeto mas queremos fazer efetivamente parte integrante com ideias com sugestões e participar ativamente se nós pudermos ser úteis por favor contem conosco eu sou presidente da comissão central organizadora da Chitzenfest que traduzindo quer dizer festa dos atiradores uma festa que na sua última edição atingiu quase 130 mil pessoas e por incrível que pareça quase atingimos os 200 mil tiros disparados uma festa que tinha tudo para dar errado porque junta tiro com chope e graças a bom Deus até hoje em 32 edições nunca aconteceu qualquer evento que pudesse condenar a festa isso na verdade é a maior prova de que armamento meu nobre ministro não quer dizer violência eu quero aqui que todos os meus queridos amigos para vocês terem conhecimento de quem são meus queridos amigos de Jaraguá do Sul que se levantem por favor nós temos nobre deputado dezenas de sociedades na nossa região não só Jaraguá do Sul mas também Jaraguá Massaranduba Guaramirim Xereder Curupá e destas 17 fazem parte da Chitzenfest eu creio que as 17 estejam aqui presentes não temos nada contra o tiro de alta precisão o tiro de defesa pessoal muito pelo contrário defendemos mas nós defendemos muito e muito mesmo o tiro desportivo essas pessoas que aqui estão participam de suas sociedades e não clube eu acho que é uma grande diferença de sociedade de tiro e clube de tiro onde alguns abnegados a duras penas vem ao longo do tempo mantendo em pé a sua cultura e a sua tradição e eu pediria aqui deputado as autoridades presentes que pensassem muito nessas sociedades de tiro porque se não houver algum auxílio alguma ajuda a tendência é que infelizmente elas sucumbam é difícil as suas subsistências esses jovens moços que estão aqui labutam insistentemente para manter as suas sociedades voluntariamente sem ganhar um centavo e movimentando o turismo da nossa região que se invente uma forma de poder auxiliar as nossas sociedades como se eu soubesse da receita e do segredo eu diria esses dois jovens aqui isso são apenas algumas das medalhas que eles têm eles carregam isso aí com muito orgulho não é para se exibir mas sim pelo orgulho que eles tiveram nas suas conquistas e podem ter certeza dezenas desses que estão aqui tem tanto quanto medalhas quanto eles Jaraguá do Sul nobres senhores já foi campeão geral dos jogos abertos de Santa Catarina na modalidade de tiro por 12 vezes envolvendo todas as modalidades inclusive carabina 22 faz parte dessa equipe a única mulher a Ináurea então nós homens muito cuidado porque elas estão chegando também já no tiro parabéns ao Tiago o Tiago não somente rei da Chitzenfest mas ele é o atual campeão individual catarinense nos jogos abertos Santa Catarina parabéns Tiago por isso nobre deputado que nós não queremos fazer parte decorativa desse assunto nós queremos participar com muito afim com muita vontade e eu quero aqui na pessoa da Leila agradecer ao poder público pelo apoio que tem dado não somente a Chitzenfest mas com todas as sociedades que talvez algumas aqui através daquilo que recebe em função da Chitzenfest consegue e muito na sua subsistência e nesses dois anos onde nós não tivemos infelizmente a Chitzenfest a prefeitura de Jaraguá do Sul lançou bolsa atleta eu acho que é 1.200 cada atleta atingindo 15 pessoas de cada sociedade e exigindo que desses 15 10 tenha menos de 15 anos que nós temos que incentivar agorizada na prática do tiro também então isso é Jaraguá do Sul isso é Jaraguá do Sul quero agradecer a todos que saíram de lá vão chegar em casa hoje tarde da noite porque vieram aqui dizer nós existimos e nós queremos fazer parte sim então a vocês o nosso muito obrigado desculpe se eu ultrapassei os meus 3 minutos a vocês parabéns mais uma vez essa menina aqui há vários anos ela já é rainha da Chitzenfest no ano passado o marido dela era rei no lugar dele então o casal era um rei e rainha e esse aqui foi esse ano tirou o marido e outra coisa eles não chegam nesse ponto aqui com um tiro só eles participam todo final de semana em Jaraguá do Sul tem uma festa de rei ou rainha do tiro e a Chitzenfest combina com a coronação dos reis e majestades de cada sociedade e também com o rei dos reis e a rainha das rainhas é assim que funciona a nossa cidade obrigado pela atenção e deputados se pudermos ser úteis por favor conte conosco um grande abraço e vamos em frente antes eu vou tentar matando e matando a charada uma por uma assim por vez assim seu auxílio eu posso garantir uma coisa para o senhor em 2018 eu cheguei em casa e falei para minha esposa eu estou achando que você é deputado estadual e ela falou assim eu sei disso isso aconteceu em 2018 e que jamais jamais eu iria propor ou convidar alguém para algo que a gente não pudesse dar conclusão eu sou uma pessoa que tem 100% de confiança hoje nesse projeto eu sei muito bem do potencial do tiro dentro do estado de Santa Catarina em todas as suas modalidades então só pode ter absoluta certeza figura decorativa ninguém vai ter pode ser que eu incomode muito pode incomodar e as portas do gabinete 23 que eu chamo de gabinete do amor porque todo mundo inventaram o gabinete do ódio então eu vou justamente ao contrário trabalhar com uma contra psicologia aqui vai estar sempre aberto para o público ali que é praticante do tiro tá bom posso quebrar o protocolo? pode, pode, pode aproveitando e dizer que a nossa festa esse ano se Deus e o bondoso pai nos ajudar será de 10 a 20 de novembro convido-os a se fazerem presentes e veem aquilo que é a nossa festa os dois desfiles nos dois domingos 13 e 20 os desfiles maravilhosos eu sempre digo para essa rapaziada que o nosso desfile não deve nada para o penal o nosso apenas que não é tão famoso mas desfiles feitos por essa moçada que está aí com muito orgulho com seus carros alególicos com cada sociedade e com muito orgulho aliás, eles estão aqui uniformizados com o uniforme das suas sociedades se quiserem por favor venham nos visitar um abraço a todos obrigado obrigado, senhor Cidio antes de chamar a Leila antes de chamar a Leila eu gostaria de pedir ali para o Jefferson Ramos que é gerente de Políticos e Projetos da Fê Esporte que é a nossa Secretaria de Esportes aqui do Estado de Santa Catarina boa noite a todos e a todas primeiro cumprimentar o deputado Sargento Lima por essa excelente proposição de aliar o turismo com o esporte cumprimentar o nosso ex-secretário da Pesca Jorge Seife Jr que por diversas vezes vimos no litoral catarinense lutando pelos pescadores que também é uma fonte de renda significativa para o Estado de Santa Catarina cumprimentar também o Gerson a coordenadora da ProArmas e as duas mulheres aqui a Zeni esposa do Sargento e também a Júlia feliz pela tua excelente fala aqui parabéns dizer para os senhores e para as senhoras que eu trago uma mensagem aqui do presidente Kelvin presidente da Fesport de fato Santa Catarina é um Estado turístico deputado mas é um Estado esportivo também e essa modalidade que nós temos nos Jogos Abertos de Santa Catarina muito bem citada por diversas vezes pelo senhor Alcides que por vezes Jaraguá do Sul e entre outros municípios por várias vezes levaram o nome de Santa Catarina não só para o Brasil mas para o mundo a Fesport hoje ela tem o Bolsa Atleta também estadual lançado esse ano e com certeza também iremos contemplar alguns atletas catarinenses e deputado Sargento Lima eu trago aqui uma proposição importante nós já temos a lei de incentivo redigida lá na Fesport um dos objetivos do governo era o Bolsa Atleta para fomentar o esporte de base e também de alto rendimento em Santa Catarina o que o senhor Alcides falou é importante no sentido de que essa lei de incentivo ao esporte a qual temos no governo federal ela vai ser importante para Santa Catarina nós demos um grande passo em ter o Bolsa Atleta mas podemos evoluir ainda mais fortalecendo o esporte catarinense e apoiando essas entidades que fazem acontecer o esporte em Santa Catarina e o tiro é uma delas eu gosto sempre de falar por diversas vezes coordenei os Jogos Abertos de Santa Catarina com mais de 5 mil atletas e frequentar os estantes de tiro e ver as pessoas estarem ali com brilho no olhar buscando por uma medalha era fantástico e isso eu costumo dizer nas minhas falas o turismo o esporte e a cultura tornam o cidadão e a cidadã pessoas mais saudáveis isso é de fato a pandemia trouxe o esporte a atividade física ela está cada vez mais evidente na sociedade catarinense no Brasil ah mas eu atiro não faço nenhuma atividade física com certeza o nosso atirador campeão catarinense aqui ele precisa se dedicar um pouco um pouco do tempo também para cuidar do seu físico do mental perfeito atiradores é isso o esporte e o turismo precisam caminhar juntos caminham em Santa Catarina mas precisamos evoluir essa era a minha fala deputado te agradecer pela tua proposição pelo teu incentivo que o esporte que o esporte também esteja no teu coração tá para que a gente possa cada vez mais fortalecer aquilo que o catarinense gosta cultura esporte e agora turismo com essa rota maravilhosa que vocês tenham um ano maravilhoso que o esporte possa cada vez mais abençoar vocês que Deus ilumine a todos como eu já vou respondendo a tempo pode passar lá para o secretário Kelvin da Jefferson que pode enviar o projeto para casa que eu faço questão de pegar a relatoria dele pode ficar já faço questão de assumir a relatoria desse esporte para dar um andamento mais rápido possível Leila Modro Muito obrigado Boa noite a todos gostaria de primeiro cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado Sargento Lima e portanto a todos da mesa e com exceção também gostaria de fazer uma ressalva para minha colega também de turismo e de profissão advocacia que é a Julia Zanatta que eu tive o prazer de conhecer esse ano e agradecer a presença de todos aqui e principalmente agradecer esse viés esse olhar ao turismo catarinense penso que penso que nós já com nossos colegas jaraguenses amigos das sociedades de tiro já discutimos no bom sentido várias vezes sobre o fortalecimento da cultura com as festas de majestades as festas que são tradicionais desde a nossa colonização do nosso estado catarinense de parte do nosso estado catarinense em que as suas majestades do tiro são recolhidas em casa com toda a pompa e circunstâncias com desfiles com comemoração de dança com comemoração de comida de tiro e enfim de muita alegria é tal importância para a nossa cidade e para a nossa região que é feita então a nossa tradicional chit sem fest outro ponto que eu gostaria de destacar é de que no projeto de lei que eu li não consta a parte de fomento do estado existe sim a previsão de parceria pública e privada mas eu penso que se eu puder contribuir seria importante acrescentar a palavra fomento porque daí desta forma nos orçamentos do próximo ano pode ser destinado um valor para que as sociedades e os clubes de tiro possam então ter algum tipo de benefício do estado através de alguma emenda parlamentar ou emenda impositiva ou qualquer outra forma que a agência talvez de desenvolvimento de turismo de Santa Catarina Santur possa vir a ajudar eu penso destacar isso no projeto de lei para que possamos avançar nesse sentido enfim é claro que estamos aqui falando sobre a cultura da nossa cidade da nossa região das sociedades de tiro e então da mesma forma não excluindo apenas é porque nós não conhecemos direito a tradição e o esporte dos clubes de tiro de alguma forma compor e ver de que forma que fique bom para agrupar a todos nesse roteiro e fomentando fomentando desculpa ressaltando que a cultura do germânico não é na verdade eu descobri pesquisando que é uma uma cultura belga começou na Bélgica e foi depois para a Suíça e então para a Alemanha hoje em dia a festa maior da Schietzenfest é em Hanover na Alemanha a segunda maior é na Austrália Adelaide se eu não me engano e Jaraguá do Sul compete com a do Canadá então estamos entre a terceira ou quarta maior Schietzen do mundo mas a primeira sim da América Latina enfim já falei muito mas eu gostaria de que vocês soubessem que estamos dispostos a conversar a nos entender e fazer com que essa rota seja um sucesso que todos venham a ganhar todas as sociedades todos os clubes os hotéis restaurantes e por consequência todo o cidadão catarinense então é isso muito obrigada como eu estou respondendo por vez vamos lá Leila primeiro agradecer a tua presença aqui e sim não coincidentemente faço parte da comissão de finanças e tributação dessa casa então eu tenho um cuidado muito grande quando se fala desse assunto porque eu vou ter que justificar inclusive de onde vai sair esse orçamento e também deixando bem claro também que hoje estaria presente aqui foi convidado o secretário que está à frente da Pásco da Secretaria de Turismo e até agora não disse o porquê não veio então se eu tivesse oportunidade de sentar com a Secretaria de Turismo e sim ver e falar com ele sobre previsões orçamentárias mas de outro norte nós também temos as emendas parlamentares impositivas que poderiam ser trabalhadas dentro desse dentro quando nós recebemos ajuda de graça a gente aceita está ali a Fernanda ainda se encontra Fernanda está ali levanta ali minha assessora jurídica eu costumo brincar que o cavalo é pequeno mas o coice é grande então eu tenho dado sufoco para essa mulher aí faz uns três anos daquele tamanzinho ela me defende aqui dentro da casa aqui então vocês podem alinhavar o contato ali dentro nós podemos estudar mais essa possibilidade justamente por isso que nós deixamos em aberto esse projeto ali próxima pessoa eu gostaria de fazer uso da palavra ser o seu Soosmar Vicentini não Soosmar só um pouquinho a dona Juliana Lopes é a terceira escrita dona Juliana Lopes ah tá ali come here obrigado obrigado Juliana bom boa noite a todos quero cumprimentar o meu colega de farda meu irmão de farda sargento Lima a toda mesa meu muito obrigado por estarem aqui nos ouvindo ouvindo os nossos anseios e principalmente o Lima pela tua iniciativa porque é uma iniciativa muito é com muito louvor que a gente recebe esses essa deferência né nós atiradores pra quem não me conhece eu sou Juliana Lopes sou major da polícia militar sou também atiradora esportiva sou bicampeã brasileira tetracampeã catarinense na modalidade de IPSC aqui no estado de Santa Catarina e também nesse evento eu estou representando a Shot Fair Brasil a Shot Fair Brasil né na pessoa da Elisete do Mauro Braga que infelizmente eles não puderam estar presentes por conta de obras que estão fazendo na 101 mas eles gostariam muito de estar aqui pra falar pra todos vocês o quanto é importante essa iniciativa porque na verdade ele não envolve somente atiradores o comércio de armas os clubes as sociedades mas também tudo que está ligado aos eventos como as pessoas que trabalham nos staffs fazendo comida nos restaurantes hotéis tudo isso que gira a economia do nosso estado quero te agradecer enquanto atleta desportista e apaixonada por tiro que trago tiro não só na minha pele mas também no meu nome sou Juliana Schitz da Schitz em Fest Juliana Schitz Cipriano Lopes da Silva então eu trago não só no nome mas no coração e na minha pele também esse amor e eu acho muito importante parabéns Leila parabéns pela tua fala realmente muito importante a gente pensar também na forma de fomentar esse projeto porque uma das coisas que em nós todos aqui vocês sabem vocês atletas nós não recebemos nada além de uma medalha a gente não não carrega nada nenhuma cifra além do nosso orgulho do nosso como é que você da nossa satisfação de poder superar porque na verdade todos aqui tem uma história de superação para contar mas principalmente que a gente possa fazer com que o tiro ele deixe de ser algo restrito a um pequeno número porque nós estamos aqui apesar de sermos muitos mas representativamente falando dentro do cenário nacional nós ainda somos poucos aqueles números trazidos ainda não são satisfatórios para aquilo que a gente quer que é fomentar uma cultura armamentista séria e eu acho que todos aqui estão propensos a isso a fazer com que o tiro ele sirva como um instrumento de superação para outras pessoas que querem mudar as suas vidas e mudar para melhor como bem disse o nosso representante da Fesporte de mudar as suas vidas através do esporte porque o esporte sim e o do tiro principalmente é sinônimo de vida é sinônimo de saúde de bem-estar e de saúde mental eu como atleta e como instrutora de armamento e tiro já mudei a vida de muitas pessoas inclusive das mulheres muitas mulheres que passaram pela minha mão eu usei o poder da pólvora para mudar a vida delas eu tenho mudado e eu sei que vocês também mudam dos seus aquelas pessoas que lhes rodeiam que olham para essas medalhas com tanto carinho com tanto apreço e que querem se espelhar em vocês mas que não podem deputados sabe por quê? porque não tem dinheiro para poder competir e às vezes falta isso então eu te agradeço mais uma vez a oportunidade agradeço a Leila pela preocupação realmente salutar e espero que nós possamos ter mais incentivos para que o nosso esporte possa crescer ainda mais muito obrigada o próximo inscrito é o senhor Osmar Vicentini para a gente passar para a conclusão tá jóia gente? obrigado só um pouquinho dizer boa noite a todos já que já está tempo aqui o nosso deputado sargento para analisar pela iniciativa é assim cumprimentar toda a mesa né presente e dizer que tenho orgulho nesse momento estar outras vezes também presente e dizer a vocês que eu venho do município de Guabiruba representando o município e também falo um pouco para o Nova Trento São João Batista mas quero falar aqui do fim para o começo queria elogiar o nosso presidente Bolsonaro se hoje estamos aqui falando sobre a situação devemos a quem é o nosso chefe maior né é ele que nos deu a garantia é ele que nos deu a força e nos deu a coragem sargento deputado a coragem de enfrentar o que veio ali eu fui portador de porta de arma com a liberação do nosso delegado regional e sempre tive o respeito e sempre fui respeitado com tudo e todos e depois veio a situação que está aí gostei de lembrar que além de trazer turismo e fazer um trabalho além do passatempo do ser humano vamos por isso também que a vida só focar uma televisão um vídeo um celular não é vida a gente tem que ver a prática viver sentir poder palpar e quando se pratica um tiro os próprios amigos sempre fiz a vida toda sou atirador de muitos e muitos anos é um momento feliz com os amigos após o tiro fazer um lanche conversar contar um passado mas queria lembrar todos nós presentes que o tiro foi o que nos trouxe aqui em Flanópolis foi o que me colocou lá no município de Guaibiruba tenho certeza que cada desbravador da época tinha consigo uma arma e o facou na cinta para entrar as matas abrir a estrada enfrentar as feras da época posso dizer mais uma coisa foi com a chamada garuxa capicapau capicapal tantos nomes que hoje é uma coisa só que se fez se alimentou as pessoas que na época não tinha comida hoje tem abundância o pessoal adentrava as matas à procura de melhoras de vida enfrentava os bichos e precisava matar para viver não é lema de hoje mas era sim a vida do passado então queria assim para avisar todos ao senhor especialmente para a iniciativa e ao nosso presidente da república foi o homem que deu força a nós todos e coragem de enfrentar o que nós estávamos passando da dificuldade de perder nossas armas perder nossa defesa a rota do tiro digamos assim é o retorno daqueles que vieram desbravar antigamente ao nosso estado ao nosso país iremos de volta visitar os municípios e assim prestar nosso agradecimento a todos muito obrigado que nos ilumine ilumine nosso presidente que seja eleito o nosso presidente da república salva de palma para ele obrigado a todos a todos vocês e queria também cortar um pouquinho falar aí e agradecer em nome do povo de Nova Trento que sou italiano que sou puro italiano vivo e também de São João Batista agradecer pelo evento pelo começo que tenho certeza vai ser um grande formento lá na frente obrigado em nome de eles todos gente já indo para o encerramento até para que todo mundo volte para a sua casa aqui são aqueles pequenos detalhes que eu deixei para o final ali dentro o porquê que eu disse da necessidade da Santur nesse evento quero agradecer a Fê Esporte transmito meus agradecimentos e mande um abraço fraterno ao Kelvin por ter disponibilizado e ter enviado um porta-voz dele aqui dentro e você fez isso com muita clareza com muita competência era necessário que tivesse que ir justamente para isso Leila para que a gente pudesse conversar sobre esse assunto porque afinal de contas quando você mostra o custo você tem que mostrar de onde saiu o dinheiro então justamente basicamente funciona nisso quando a gente busca se aprofundar no assunto de um orçamento que tem que ser apresentado num projeto o trâmite daqui para frente ele funciona da seguinte forma ou se realiza mais uma audiência pública que a gente também pode estudar a necessidade disso e tão logo ele seja aprovado tão logo ele seja aprovado todos aqueles que deixarem o seu cadastro vocês que estão aqui hoje vão receber em cada um de vocês os seus dispositivos móveis ali um número para chamada para você poder falar assim olha a minha cidade quer fazer parte da rota do tiro e como eu disse esse é um projeto que ele tem uma característica de inserção ponto nenhum município de Santa Catarina que se colocar o seu nome na rota turística do tiro irá ficar de fora como eu disse nós temos ali da frente do centro-oeste inclusive municípios que estão querendo investir dentro desse setor turístico falando português bem claro pela caça do javali olha que tipo de resposta dois estados do Brasil entraram em contato com o nosso gabinete querendo uma cópia do projeto para apresentar matéria semelhante nos seus estados também já é uma boa notícia para a gente isso quer dizer que chamou a atenção Jorge dois estados falaram assim o que vocês fizeram aí manda para a gente aí eu vou esperar a Leila conversar com a Fernanda que eu falei assim o negócio está ficando melhor ainda do que a encomenda mas eu vou ter que fazer uma também mais uma reunião com a Feesport ali dentro até para que a gente possa acrescentar isso porque senão ele vai ser diligenciado ao governo e ele volta com uma resposta negativa ainda falo assim previsão orçamentária de onde vocês vão tirar o dinheiro para isso e aqui não existe oposição burra a gente quer ajudar o estado de Santa Catarina independente de quem esteja sentado na cadeira de governador independente nesse ponto é bem claro dessa forma e você também Leila falou hoje nós estamos em quarto lugar agora nós temos a arda missão de assumir o primeiro lugar de ser a maior festa de tiro do mundo e nós temos capacidade para isso nós temos a capacidade para isso a maior festa de tiro do mundo vai ser no estado de Santa Catarina e eu creio nisso e nós vamos trabalhar para isso por isso que vou incomodar muito não vai ter figura decorativa nesse projeto pode ter certeza convido sempre para o trabalho e eu fiz questão hoje ali de deixar mais uma vez faço questão agora de deixar mais uma vez mais uma vez aberta a possibilidade de quem quer fazer uso da palavra PSC a gente sabe que é uma coisa dinâmica e é um esporte como qualquer outra então a gente tem que realmente voltar aos olhos para essa modalidade também e antes do encerramento quero dizer para vocês que algo muito importante também vai acontecer aqui nessa Assembleia Legislativa na próxima segunda-feira não é isso? que nós vamos tratar ali da efetiva necessidade do porte para o CAC que é o colecionador atirador e competidor coincidentemente também matéria de minha autoria apresentei esse projeto o deputado também apresentou o projeto eles já estão em fase de relatoria na comissão de construção e justiça é um projeto muito importante também tanto quanto esse eu não costumo definir projetos pela sua importância mas pela sua empregabilidade e sua condição de ser aprovado ou não tem projeto que é excelente mas não consegue aprovação e esse tem tudo para conseguir e eu fiz questão de tirar o meu terno antes de encerrar essa audiência para mostrar para vocês e eu tenho certeza que toda atiradora é muito observadora e vocês podem observar que eu estou com um coldre vazio no meu cinto fiz questão de propósito isso aqui tem um coldre vazio alguém que tem endereço fixo alguém que tem profissão alguém que não tem uma passagem criminal alguém que pode se apresentar em público eu quero que vocês pensam eu tenho absoluta certeza que num raio não maior do que dois mil metros tem alguém que não tem endereço fixo que tem uma passagem criminal que o coldre dele não está vazio fiz de propósito isso para vocês verem a importância do que vai acontecer aqui na segunda-feira reflita um pouco sobre isso eu tenho certeza que não mais de dois mil metros existe uma existe alguém que o coldre dele não está vazio e não reúne essas características não tem endereço fixo passagem criminal não tem trabalho definido e que está disposto a unicamente praticar o mal o coldre dele não está vazio então eu coloquei o meu coldre vazio aqui justamente para que vocês chamassem a atenção e pensassem o que esse coldre está vazio ali como é triste isso ver um coldre vazio quero agradecer aos servidores da casa não precisava nem trazer o bilhetinho para mim eu já ia fazer mesmo quero agradecer aos servidores da casa pelo empenho pelo carinho pela dedicação por ter preparado com tanto carinho vocês sempre me trataram com muito carinho quem vai dizer se eu vou estar aqui ou não ano que vem é Deus mas se eu não estiver pode ter certeza que eu vou levar a cada um de vocês no meu coração sempre me sentir aqui dentro muito abraçado muito querido e isso para mim é fundamental porque eu sou um homem muito emotivo quero agradecer mais uma vez a todos da mesa que se desprenderam dos seus lares para poder estar aqui hoje à noite falando de um assunto que já não é mais meu graças a Deus agora é nosso isso não era um problema meu até a noite de hoje daqui para frente é um problema nosso como eu disse uma das pessoas que teve a ideia da rota do tiro minha esposa também veio justamente para isso e não adianta a gente reforçar o conceito de Deus pátria e família se a gente não praticar isso de forma efetiva o discurso perde a valia está ali minha entiada meu irmão minha cunhada todo mundo está aqui dentro aqui se você não tiver esse conceito de Deus pátria e família e praticar ele o seu discurso fica vazio e hoje o Otacirca dele levanta a mão aí já foi embora não já foi embora ele falou Lima o exemplo arrasta uma ordem faz com que ela se cumpra mas o exemplo arrasta nós temos que dar exemplo para as pessoas aqui feliz tá Jorge pela notícia pela coragem ter colocado seu nome à disposição Santa Catarina precisa disso política política não é brincadeira política não é para moleque política não é para quem não tem propósito política é isso é se preocupar minha esposa está aqui do meu lado sabe nós discutimos em casa quantas e quantas vezes que a gente rifa o nosso tempo a gente abre mão de ter o convívio que todo mundo tem com a sua família a gente se anula e eu não vou me anular à toa tenho certeza que você não está se anulando à toa já se anulou nos últimos três anos na posição que ocupou prepare para se anular mais oito eu tenho certeza disso tá Júlia prepare-se para se anular mais oito anos e prepare para o cabelo ficar branco tá eu entrei aqui dentro aqui há três anos atrás não estava assim dessa cor agora a geada bateu em cima são 20 quilos a mais não tenho tempo para comer um pastel como diz o nosso presidente Bolsonaro mas é isso aí precisa de gente assim precisa de gente assim e para vocês que também como eu já estou com o cabelo branquinho eu quero que vocês todos de olhos no espelho com muito orgulho com muito orgulho mesmo porque essa geração de hoje aqui se fosse submetido àquilo que vocês passaram na idade que eles têm hoje pode internar que estavam tudo mortos pode internar eles estavam tudo mortos se a gente fosse fazer o nosso neto fazer com a mesma idade que a gente fazia alguns anos atrás se mandasse eles fazerem não conseguiam vocês sustentaram essa cultura do tiro no estado de Santa Catarina contem comigo espero que tenha sido do agrado de vocês espero que tenha superado as expectativas logo após aprovado esse projeto vocês vão receber nos seus dispositivos móveis no telefone de vocês um número ali e vão receber um vídeo de um tutorial já que a secretaria de esportes não fez o meu gabinete vai fazer um tutorial de como se escrever no site da 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 Santur um tutorial meu de como escrever o seu estabelecimento lá para que você possa ser localizado nesse mapa e que em cima desses números aí sim possam ser despejados recursos federais estaduais e também emendas parlamentares da forma correta não através de emendas mas o governo realmente do governo federal o governo estadual investindo de verdade no esporte em cima de números e não em cima de preferencialismo como eu disse não tenho nada contra o futebol mas existe vida inteligente fora de um campo de futebol e aqui a gente precisa explorar aquilo que nós temos no estado de Santa Catarina de melhor que é o nosso esporte muito obrigado a todos vocês que Deus abençoe grandemente Brasil acima de tudo e Deus acima de todos muito obrigado aplausos Aplausos